Direto da primeira feira da carreira pública no Rio de Janeiro, nós vamos falar agora com o professor Justino Oliveira. A palestra dele foi como se iniciam os estudos contábeis. Professor, seja bem-vindo. Como é que deve ser o início dos estudos para aqueles que nunca tiveram contato com contabilidade? Bom, ocorre o seguinte, todo e qualquer estudo visando concurso público deve ter planejamento. Isso é essencial. Então, existe uma sequência a ser adotada pelo concursando. Ele tem que iniciar seus estudos com a parte inicial propriamente dita, que se resume a um curso básico. Depois ele efetua matérias complementares e fecha com a realização de simulados. Isso é essencial para a preparação dele. Se tiver alterações em contabilidade, qual a importância do candidato estudar para o material atualizado? É primordial estudar por material atualizado todo o tempo, porque caso contrário, o candidato se vê em condições plenas de derrota, se é assim eu posso dizer. A tendência dele é não obter êxito no concurso. Tem que estar sempre estudando com o material atualizado e realizar o maior número possível de exercícios, de questões de prova em cada matéria que ele estude. Como o senhor avalia a importância, a iniciativa da Folha Dirigir em estar realizando a primeira feira da carreira pública aqui no Rio? É interessante nós termos eventos dessa natureza, porque colocam os concursando de acordo com o mundo do ensino em si, voltado para concursos públicos, voltado para graduação, para pós-graduação, enfim, para todo o ensino. E é primordial ter contato com editoras, com cursos preparatórios, para que ele possa verificar aquilo que é melhor, para que possa lograr êxito. E aí, então, professor, muito obrigada. Agradeço a vocês. Sucesso pleno sempre. Karine Penaforte, direto da primeira feira da carreira pública aqui no Rio de Janeiro. Karine Penaforte, direto da primeira feira da carreira pública aqui no Rio de Janeiro.